Eu vou dar uma luta aqui, uma luta que me amei E a boa linha na cabeça nunca me amei Sabe, fale, só cantão na cara e venha vigilar Do seu lado, se prepara, eu gosto de vir Do jeitinho que tu gosta De frente e de costas Do jeitinho que tu gosta De frente e de costas Olha, eu venho, 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 a tempera sua, sua vida Quando a bunda bate, tu bate fora Até sempre, você imagina Olha, eu venho, 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 a tempera sua, sua vida